Já fui feliz Mais uma história de amor que terminou Hoje eu sofro, mas ela sofre também Dentro da noite caminhando pela rua Me representa que eu vou ver a China bela Amargurado sigo cantando pra lua Os mesmos versos que um dia eu cantei pra ela Sinto saudades ao olhar pro firmamento Eu vejo a lua me fazendo desafio Eu peço a Deus que me tire do pensamento A linda imagem da chinoca que partiu Fiquei sabendo um amigo me contou Que ela sorria entre beijos e carinhos Mas quando alguém o meu nome revelou Ele notou que ela chorava baixinho Não interessa o que a China sente por mim Eu sou um homem bem consciente do que fiz Agora é tarde, foi ela que quis assim De abandonar o rancho que foi feliz O seu retrato, as suas cartas eu queimei Até chorei ao ver tudo entre a fumaça O que era dela pela janela joguei Sinto remorso, mas com o tempo tudo passa Eu sei que a vida não é só feita de dor Dessa traição só ficou a cicatriz E só partindo pra outra história de amor Tenho esperança de algum dia ser feliz